O que eu procurei mostrar ao discutir, explicar, falar sobre a pedagogia da rua e tentando trazer a discussão da pedagogia da rua para a pedagogia do jogo é exatamente tentar entender o que acontece com esses jogadores. Porque como que nasce essa inteligência para o jogo? Eu acho que o grande desafio, e o que você fala da criação, da criatividade, nada mais é do que a inteligência para jogar. Qual é o problema de hoje dessas pessoas que não têm essa vivência? Elas vão de cedo para as escolinhas. Nas escolinhas você tem aquele método tradicional de repetição, onde os garotos ficam nas filas, onde os garotos ficam fazendo passes dois a dois e não vivem os jogos onde eu tenho a possibilidade de criar, onde eu tenho a possibilidade de vencer, onde eu tenho a possibilidade de perder, onde eu aprendo a ganhar. Eu tenho a possibilidade de criar e desenvolver a todo momento, por meio da superação, a minha inteligência. E essa inteligência a gente está chamando de uma inteligência de jogo. Pensando desse modo, não dá mais para a gente aguentar o método tradicional. E quando a gente fala método tradicional, e quando a gente utiliza o termo método tecnicista, parece que nós estamos negando a técnica. Nós não estamos negando a técnica, em nenhum momento o jogo nega a técnica, porque o jogo precisa da técnica. Porém, eu preciso de uma técnica aplicada ao contexto. Essa técnica aplicada ao contexto é o que os autores na pedagogia do esporte chamam de uma tática. Quando a gente fala tática no Brasil, a gente pensa em esquema de jogo. Quando os autores da pedagogia do esporte falam de tática, eles estão falando de regra de ação, ou seja, da ação circunstanciada pela situação. Essa ação só acontece por meio da minha execução, da minha técnica. Então eu preciso da técnica, mas essa técnica é subordinada pelo contexto, pela situação. Então por isso que no futebol profissional hoje se fala muito em periodização tática. O que é essa periodização tática? É uma periodização que se pauta nos contextos. No contexto do meu modelo de jogo ou no meu contexto de currículo de formação. Eles passam a guiar os conteúdos da aula. E não mais aquela distribuição de técnica, de passe, de chute, de condução e de controle. Mas sim os contextos em que esses movimentos são exigidos dentro do jogo. E não se isola, não existe passe sem domínio, não existe passe sem finalização. Ou seja, eu tenho a necessidade de conseguir aprender a manipular esses conceitos táticos na minha metodologia, de modo a levar para os processos mais organizados, que eu estou chamando de prática deliberada, que seriam as escolinhas de esporte, as escolinhas de futebol, ou mesmo o treinamento em futebol, a partir dessa organização de jogo. Então não quer dizer que só aquele menino que joga na Varda vai ser igual o Damião. Mas ele pode sim jogar nas escolinhas deles, que as escolinhas tenham uma metodologia que respeite essas características, que valorizem essas competências. O que eu estou chamando de competências que são essenciais para qualquer jogo coletivo. Muito especificamente para o jogo de futebol. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web